Hoje eu tô muito contente porque eu vou fazer um vlog aqui pro canal E nós já vamos começar esse vlog às 6h30 da manhã fazendo um funcional, um treinamento funcional com a minha amiga aqui em casa Então eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês Mas eu tenho planos de mais pra frente fazer um vídeo só sobre o treinamento funcional E também ensinando vocês a fazer em casa, sem precisar de nenhum acessório Então hoje vai ser o primeiro vlog aqui no canal falando, perdendo um pouquinho a vergonha Então vamos lá, montar esse treinamento funcional com a Bruna já tá chegando Então gente, essa aqui é a Bruna, ela também tem um canal no YouTube e apresenta o teu canal, Bruna Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna Schultz, meu canal é Bruna Michelle Schultz Vou deixar aqui embaixo certinho o nome do canal dela Meu canal tem bastante dicas de beleza, maquiagem, decoração, pet, viagem Diquinhas aí de moda fitness, exercícios, dieta, de tudo um pouquinho Dê uma passadinha lá nas piadinhas que vocês vão curtir A Bruna é aqui da minha cidade também, de São João Batista A gente acabou nosso treino agora, treinamento funcional Deu pra suar, né Bruna? Meu Deus Olha aqui Meu Deus Nós estamos encharcadas E olha o treinamento que é de 30 minutos, 40 minutos? É, a gente começou 5 para as 7 e é 7 e 35 agora, né? É, 40 minutinhos, gente, mas dá pra suar um bocado A gente fez 3 séries de cada sessão, de cada exercício Depois eu mostro pra vocês certinho o que a gente fez Mas eu quero agradecer a Bruna por ter vindo aqui em casa, né Bruna? Muito obrigada Eu que agradeço o convite por ter vindo, foi muito bom Foi bom, né? Foi legal Amanhã estamos aí de novo É, amanhã estamos aqui de novo Amanhã eu vou tentar gravar mais o treinamento A gente teve sorte que não estava chovendo, né? Porque como a gente fez na rua, se chovesse não ia dar Então vamos rezar pra amanhã não chover, pelo menos às 6 e meia da manhã, né? É, verdade Vamos rezar pra 6 e meia da manhã não chover E a gente poder fazer nosso treinamento novamente Gente, sério, olha aqui, deu pra suar, né Bruna? Meu Deus Foi muito bom Mais do que na academia, porque treinamento funcional ele é mais assim aeróbico, né? Ele ajuda a estar fortalecendo a musculatura Mas é realmente um treino pra queimar a caloria Então depois eu vou mostrar pra vocês como eles podem fazer em casa Sem ter esses acessórios, né? Com adaptação Então é isso aí, vamos queimar a caloria pro verão, né Bruna? É isso aí, estamos aí na luta na última semana Antes do Natal, né? Dar uma amenizada agora pra compensar depois É, pra poder comer as besteirinhas de Natal Então é isso aí, bora continuar o vlog Beijo, tchau, tchau Fazendo uma corrida aqui do conezinho amarelo, estão vendo a tela do outro lado? O outro exercício era pular com agachamento na cama elástica Depois a gente fez bíceps aqui no hip trainer É, pulando Depois a gente vinha aqui pra sessão de abdominal Stiff Com dois quilos e meio de cada lado Avanço Passada, né? Com quatro quilos Depois a gente vinha aqui nesse outro cone E a gente fazia três passão, né? Bem grandão E colocava a mão no cone aqui novamente Então a gente tinha de se agachar pra colocar a mão aqui E por último, a escada de agilidade A gente ia de um jeito e voltava do outro A gente ia pulando e agachando, certo? Pulando e agachando E pra voltar, a gente voltava Dentro, dentro, fora, fora Dentro, dentro, fora, fora Dentro, dentro, fora, fora Só que sendo rápido, né? Com velocidade Então, deu pra soar A gente fez três séries De cada exercício E a gente começou fazendo 30 segundos De cada um E 30 segundos de descanso Deixa eu mostrar pra vocês Olha que lindo, gente A vista que eu tenho aqui da janela De casa Olha que céu maravilhoso Sério E ontem de noite Eu fui dormir pensando, né? Ai, meu Deus A previsão é chuva Tomara que não chovesse Porque eu queria muito Fazer o treinamento funcional Com a Bruna E deu certo Foi muito bom o nosso treino É sério Dá pra cansar, tá? Então, nosso treino Olha que vermelho Nosso treino foi muito bom Né? Um beijo aí pra Bruna E se Deus quiser Amanhã não vai chover Pra gente fazer nosso treinamento novamente Então, vamos tomar café Da manhã Porque eu ainda não tomei Vamos lá Então aqui Eu tô fazendo dois ovinhos Pro meu café da manhã Eu gosto assim Com a gema destruidinha, né? Coloquei um pouquinho de sal Um pouquinho desse temperinho aqui Ó, é do Guedes Esse tempero eu acho uma delícia, tá? Pra comer com ovo Vou deixar aqui Meu ovo ficar pronto Vou comer uma banana No microondas Com pasta de amendoim Que eu gosto Uma fatia de pão integral E um cafezinho Já já eu mostro pra vocês Então olha só, gente Realmente é um cafezão Vocês só não reparam Que a pessoa tá toda suada Olha só Toda descabelada Porque eu acabei de fazer Um treinamento funcional, né, gente? Hoje é segunda-feira A gente fez treinamento Às seis e meia da manhã Eu e a Bruna Falando nisso Entra aí no canal dela Vamos se inscrever no canal dela Uma ajudar a outra, né? A Bruna tem muita dica Lá no canal dela, gente Então vai lá E ela tem uma voz maravilhosa Ela é cantora também E depois eu vou dar Uma ajeitadinha na casa Ajeitar a casa Eu não vou mostrar pra vocês, não Não precisa, né? Eu vou mostrar depois Um pouquinho do almoço Tentar comer 100% saudável hoje Segunda-feira Começar com o pé direito À tarde Ah, agora que eu me lembrei À tarde eu tenho depilação Na minha prima, na Jaque Se ela deixar Eu mostro ela um pouquinho pra vocês Se você caiu aqui de paraquedas Não me conhece Eu sou a Kelly Sim Seja muito bem-vindo ao meu canal Sou formada em Educação Física Tenho meu canal aqui no YouTube Porque eu adoro Fazer vídeos Editar Postar Fazer novas amizades Então se inscreve no meu canal Deixa um comentário se você é novo E esse é o primeiro vlog do canal falando É uma experiência nova Então comenta aqui se você está gostando Então só lembrando Eu tenho da aula de pilates Até as nove da noite E depois eu venho pra fazer a janta Minha e do Elio, né? Do meu marido Que vai ser provavelmente A janta vai ser crepioca salgada e doce Então fica aí pra vocês verem tudo Já tomei meu café da manhã Como vocês viram, né? Foi um cafezão Eu adoro tomar café da manhã, tá? É a refeição assim que mais eu tenho tempo Que eu tô tranquila, né? Outra coisa que eu gosto de fazer É tomar café assistindo vídeo do YouTube, né? Vão comentando aqui embaixo Se vocês gostam de vídeo assim Ou me dá ideias de outros vídeos, né? Minha ideia é atingir várias pessoas, né? Conquistar novos inscritos Então, como vocês sabem Aqui no meu canal tem bastante Sobre pilates, né? Que eu sou professora de pilates Eu sou de receitinha Falando nisso Semana que vem Eu quero fazer Uma receita pra levar lá na casa da avó Né? No Natal Aí, gente A receita é maravilhosa, tá? Sério É maravilhosa De brócolis com palmito Com molho branco Que era maravilhoso Não era simplesmente um molho branco Era maravilhoso o sabor Aí daí eu vou filmar pra vocês, tá? É uma massa podre Um molho branco maravilhoso Brócolis e palmito Assim com alho Agora eu não me lembro certinho a receita Mas daí eu filmo pra vocês Minha rotina hoje Acordei cedo Organizei ali as estações As séries do treinamento funcional Que eu e a Bruna fizemos Eu tenho essas coisas aqui em casa Porque o meu marido Ele já deu aula de treinamento funcional Aqui no campo Aqui pertinho da minha casa E era muito massa Isso faz uns 4 anos atrás Era muito massa A gente assim criou uma amizade Foi muito divertido Era umas 15, 20 pessoas E era só os sábados Então, olha Acho que a gente ficou uns 3 anos Fazendo treinamento funcional Foi muito bom Só que depois Ele começou a trabalhar com personal E daí Os sábados, né? Teve de abandonar o treinamento Então eu tenho aqui em casa Todos esses aparelhos E convidei a Bruna E viemos treinar E deu super certo Deu pra suar muito Agora eu vou secar a minha louça E vou rapidão tomar um banho Porque eu tô toda suada E vou editar Alguns vídeos aqui pro YouTube Falando nisso Hoje à noite Sai um vídeo de pilates Tá? Um vídeo bem legal Já tem dois aqui no meu canal Agora eu fiz o terceiro Que é um vídeo A gente faz várias fotos Então eu já fiz no Cadillac E já fiz no Reformer E dessa vez Agora eu fiz com a bola de pilates Então hoje de noite Vai ter um vídeo Com oito fotos Na bola de pilates Então aqui eu vou fazer Um arrozinho Um arrozinho branco Mesmo normal Só vou acrescentar um pouquinho de sal Aqui eu tô fazendo um franguinho Então aqui eu já piquei o frango Botei alho, cebola, cominho, sal Vou colocar também limão E vou colocar esses tomatinhos cereja E depois eu vou fazer Uma saladinha de tomate Alface americana E repolho Então o almoço vai ser isso Aí já já eu mostro pra vocês O prato pronto E é isso E aí esse vai ser o meu almoço E daí eu vou trabalhar Até as nove da noite Direto lá no pilates Aí eu levo um lanchinho Depois eu tento gravar lá Um pouquinho do pilates pra vocês Eu trabalhando E também o meu lanchinho Então vamos comer Então gente Eu vim fazer a depilação E o salãozinho da Jaque É lá da casa da avó Aí eu sempre venho um pouquinho mais cedo Pra dar um beijo nela E olha quem que eu encontrei Aqui na casa da minha avó Olha A mãe A gente não sabia, né mãe? Não A gente não encontrou aqui É, quando eu cheguei aqui na avó A mãe tava aqui Foi muito engraçado Foi Olha que lindo Na casa da avó já tem dinheiro de Natal Lindo, né vó? É, pesado, né? Vem cá dar um oizinho pros meus inscritos Diz oi pessoal Oi pessoal Tudo bom? É linda, né gente? É, tô muito velha já Mas tô linda, né? Tá velha já Aqui no meu canal Já tem vídeo da avó Lembra? Tem Tem o vídeo da avó Ensinando a fazer uma farofa A farofa da dona Bia Vou até deixar aqui em cima Se alguém querer ver É Agora eu vou lá que ela vai fazer depilação, tá? Tá bom Beijo Outro Gente, cheguei aqui na Jaque Ó, pra quem não conhece Ela tem um espaço aqui em canelinha Ela faz depilação Unha, sobrancelha também já E sobrancelha Então tá Então vou fazer minha depilação E até já já Tchau Então, gente Agora eu cheguei no meu serviço Né? Eu sou professora de pilates Pra quem não sabe E aqui É Eu vou dar aula Até as nove da noite Agora é duas e quinze Eu vou dar uma varridinha no estúdio Vou dar aqui uma organizada Que três horas chega aluno E E daí eu dou aula direto Até as nove da noite Então Vou filmar um pouquinho Pra vocês aqui Dando aula E depois nós vamos lá Pra casa Pra fazer a janta E finalizar O dia O vlog Pra vocês Espero que vocês estejam gostando E vamos lá Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Já vai dar às 6h05 da tarde e agora que eu vou comer meu lanchinho, também trouxe para comer aqui no estúdio hoje uma goiaba. Vamos lá! Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então já é 9h05 da noite, tô fechando o estúdio, eu vou pra casa fazer a jantinha. Mostrando rapidinho aqui a janta, então eu vou fazer panqueca doce, crepioca doce, né? Que é tapioca, né? Então tem aqui tapioca, banana amassada e um ovo. Vou mexer bem, colocar na frigideira, fica uma panquequinha e depois eu faço um creminho de whey banana. Então essa é a panqueca doce. E a panqueca salgada vai ser tapioca, ovo e um pouquinho de frango que sobrou de meio-dia. Gente, então esse foi meu dia, esse foi meu vlog, né? Aqui no meu canal, falando. Já tá tarde, então só vou tomar um banho e dormir. Um beijo pra você que acompanhou o meu vídeo todo, porque eu tenho certeza que ficou um vídeo longo. O meu dia foi puxado, começou cedo, né? Trabalhei até as 9h da noite, eu trabalho em outra cidade. Cheguei em casa, fiz a jantinha. Agora é só tomar banho e descansar. Então um beijo pra você que olhou até o final. Aperta o like se você gostou pra ajudar o meu canal. Comenta aqui embaixo que eu quero ver quem assistiu. Um beijo e até a próxima!